A Samsung revelou o novo chip com leitor de digitais que junta todos os componentes em apenas um circuito. Segundo a marca, a tecnologia oferece soluções mais seguras e mais rápidas para cartões de pagamento, crachás e afins. A novidade também segue as especificações da Mastercard. O circuito é conhecido como S3B512C. A novidade reúne o leitor de impressões digitais e elemento seguro. O processador de dados em um único lugar. Com as três funções principais integradas em um único chip, pode ajudar os fabricantes de cartões a reduzir o número de chips necessários a otimizar os processos de design de cartões para cartões de pagamentos biométricos. O processo de autenticação é realizado de maneira integrada. A Samsung explica que além do sensor para fazer a leitura de dados biométricos, as informações são armazenadas, criptografadas no elemento seguro. Todos os registros também são analisados através de um processador seguro. Com o novo IC de segurança integrada, os cartões de pagamentos biométricos permitirão interações mais rápidas e seguras ao fazer compras. A Samsung ainda ressaltou que esse método elimina a necessidade de inserir a senha numérica e evita transações fraudulentas feitas com cartões perdidos ou roubados. Isto é possível graças ao sensor que irá verificar a identidade do titular pela digital. Além de pagamentos, a Samsung ressalta que o seu novo circuito integrado também permite ser usado em crachás para alunos e funcionários, acesso a prédios e outras funções que precisam de um alto nível de segurança. Apesar do anúncio, não se sabe quando a novidade será lançada ao público. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E aí Obrigado.